Oh Graça Oh Sopro da Vida Oh Luz Oh Fonte de Dons Hoje quero olhar só pra Ti Eu sei que o Teu querer é me enfiar Levar-me para onde ainda eu não sei Eu sei que o Teu querer é me enfiar Levar-me para onde ainda eu não sei Sopra, Senhor Sopra, Senhor O Sopro da Vida Restaura e modela Teu servo no amor Sopra, Senhor O Sopro da Vida Restaura e modela Teu servo no amor Faz-me evangelizar e crescer Eu sei que o Teu querer é me enviar Levar-me para onde ainda eu não sei Eu sei que o Teu querer é me enviar Levar-me para onde ainda eu não sei Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor Sopra, Senhor O Sopro da Vida Restaura e modela Teu servo no amor 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 Restaura e modela Teu servo no amor